Olá, queridos amigos, continuamos com o estudo no livro de Provérbios. É uma visão geral do livro de Provérbios, a sabedoria que Deus deu a Salomão, lá em 1º Reis, capítulo 3, foi essencial para que Israel tivesse um reinado próspero, respeitável aos olhos das outras nações. Salomão escreveu este livro, livro de Provérbios, com o propósito de compartilhar seus sábios conselhos vindos de Deus a todos os que buscam diligentemente o caminho da verdade, cujos resultados são observados nos frutos de uma vida correta. Salomão diz que o tolo se alimenta da tolice, verso 14. A palavra hebraica traduzida como alimento, que significa alimentar, é usada para descrever a forma como os animais que consomem capim se alimentam. A imagem que Salomão apresenta é a necessidade de um animal que come capim, portanto, sendo uma necessidade que possui. O texto assimila que o tolo se alimenta necessariamente de tolices e de ações tolas. O insensato reflete incoerência no seu modo de falar, no seu modo de agir. Não busca o conhecimento. O sábio, ao contrário do tolo, expressa palavras que afastam a raiva e apaziguam rancores que irradiam e espalham sabedoria. São como a árvore que dá vida, que é a razão de sua felicidade. Suas palavras promovem um ambiente agradável, que proporciona melhores condições de sociabilidade e um bom relacionamento com os que o cercam, como está no versículo 20. A pessoa que busca diligentemente a sabedoria tem como principal resultado agradar a Deus, que se desenvolve por meio de sua influência positiva na vida do próximo. Nada escapa à vista de Deus e seu ouvido está sempre atento à oração do justo. Quanto aos tolos, seus caminhos e seus pensamentos perversos são uma abominação para Deus, dizem os versículos 9 e 26, e o afastam de Deus, causando sua própria destruição, como lemos no verso 25. Aquele que busca diligentemente a sabedoria alcançou a chave da humildade, pois está disposto a aprender à medida que obtém maior prudência, bem como endireita-se os caminhos errados e mostra que está preparado para que os sábios se juntem a ele. Por outro lado, o tolo despreza os conselhos e, portanto, despreza a sua própria vida. Aquele que discernir e buscar diligentemente o conhecimento sábio no temor do Senhor, promoverá o agrado de Deus e dos seres humanos para com ele. Você criará um ambiente agradável para Deus e para os que estão ao seu redor. Assim, essa pessoa estará em condições de se relacionar melhor, porque suas veredas serão endireitadas. O sábio aceitará humildemente a correção, obtendo assim honra de Deus e daqueles que o cercam. E aí? Como é que você quer viver? Claro que todos queremos viver com sabedoria. Isso é possível somente pela graça de Deus. Ótimo dia para você e sua família. 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 Obrigado.